Ainda agora chegou, mas já arrisca no português. Foram estas as primeiras palavras de Rossier enquanto o jogador do Sporting Clube de Portugal. O lateral direito de 22 anos é o terceiro reforço dos Leões para a nova temporada e explica o que o levou a aceitar o desafio de jogar de leão ao peito. O Sporting Clube de Portugal é um grande clube, eu acho que foi uma boa oportunidade para mim. Eles me propostaram algo muito bem e eu não entendi nada melhor. Português é uma boa cidade em Lisboa e eu acho que é uma boa oportunidade para mim e para o Sporting Clube. Para a época da estreia, os objetivos já estão traçados. De ganhar a minha placa em esta equipe, de fazer uma boa sazão. Depois, eu vou falar mais coletivamente de terminar o primeiro campeonato, de ganhar das Coupes. E eu quero ganhar com o Sporting. Velocidade e vontade de vencer são duas das principais características de Rossier dentro das quatro linhas. O futebol português e o Sporting não são matéria desconhecida para o lateral francês. Eu conheço um pouco o futebol português porque eu tenho meu cousin que joga em Portugal. Então, nós temos um pouco a falar. E o que saiu do Sporting, todo mundo sabe que é o maior clube de Portugal, que é um nível mundial, que é um grande clube, que tem uma boa história. Então, é isso que eu sei, é o que eu vou mostrar ao Portugal e ao mundo. É com este mote que Rossier se apresenta aos Sportingistas. Depois de Luciano Vieto e Luís Neto, o lateral francês chega com ambição e é mais uma opção para o setor defensivo da equipa orientada por Marcel Kaiser.